Música Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa aqui na Santos Arquitecora. Hoje é dia em que a Homes, a Coisas da Casa e a Sasmão homenageiam os profissionais que participam dessa que é a 19ª edição. A maior mostra de decoração, arquitetura e paisagismo do litoral paulista. Tiago Faria e Henrique Nunes aqui ao meu lado, os dois da Homes, que tem uma mostra por lá também. Os arquitetos estão migrando, alguns participando daqui, alguns participando de lá. Vocês têm ambientes aqui também, né Tiago? Temos, estamos com dois ambientes aqui nessa mostra, que se encerra segunda-feira, mas a nossa mostra ainda vai até dia 20 de novembro. São 13 ambientes com profissionais extremamente conceituados, né? E os ambientes que tiveram aqui a participação da Homes foram a Family Room, né? Que quem é seu foi a Adriana Mantovani e o quarto do casal que foi a Cris Campos. Estou errado, Tiago? A Cris Campos. Eu só tenho o que agradecer a essas duas profissionais pelo lindo trabalho que fizeram junto com a Homes e a todos os outros profissionais que completaram essa linda mostra aí que foi muito bom para a cidade de Santos. É, olha, mesmo quando terminar a mostra, não é Henrique? Vocês têm já planejamento para outras novidades, para outras ações inusitadas, né? Verdade. Vamos estar lançando a campanha de fidelidade, que vai ser muito importante, né? E vamos ser agressivos, tá, nessa campanha. Nós vamos estar premiando os profissionais com carros, com motos, com viagens. E assim, eu já vou adiantar agora para os profissionais prestar bem atenção no que eu vou falar. Todo projeto feito na Homes, que for um projeto completo, vai ter uma página de revista que nós vamos estar dando para os profissionais, parabenizando pelo belo projeto. E assim, se for num empreendimento que for lançamento, que for do interesse da empresa, vai ter a cobertura lá dentro do Pedro Alcântara também. Olha só, nem eu sabia disso. Eu te falei que era surpresa. Era surpresa, ele me deixou para falar no ar, né? E tinha a galója muito ampla, né? E aí, evidentemente, vocês tiveram o esmero de se parcerizar com várias empresas. Para o Fede, por exemplo, se eu tiver a casa crua, sem absolutamente nada, eu tenho praticamente tudo para mobiliar, para fazer projeto luminotécnico, para decorar e deixar a casa pronta, né? Sim, temos a condição de entregar a casa completa para o cliente. Desde a mobília, até papel de parede, junto com os nossos parceiros, iluminação com a Sasmã e decoração com a coisa da casa. Planejados com a BART. Planejados com a BART. Estamos sempre inovando. Hoje a nossa amostra fica até dia 20 com o mobiliário. A partir do dia 20, quem quiser visitar a loja, temos um mobiliário exclusivo, que nenhuma outra empresa tem aqui na Baixada, que já fechamos parceria. E vai ser novidade a partir do dia 20 para encerrar a amostra e começar de novo com cara nova e com mobiliários que vão impressionar também o público. Tem algumas peças de mobiliário que fazem muito sucesso ali, que estão estampadas com obras do Romero Brito, né? Que foi uma parceria também muito importante que vocês fizeram, né? Sim, tem uma parceria com a empresa que trabalha com obras do Romero Brito. Temos uma linha completa, desde uma poltrona reggae até sofás estampados com as obras dele. As novidades não param, né? E o jornalista vai sempre buscando as informações. Estou sabendo também que vocês vão fazer uma espécie de um showroom numa casa, me parece que aí num condomínio fechado do Guarujá. Como é que podemos falar a respeito disso aí? Então, na verdade, assim, nós fizemos um belo projeto, né? Numa casa maravilhosa no Acapulco. Sim. E assim, vamos estar fazendo esse lançamento para mostrar essa casa, né? Então, é de exclusividade do nosso amigo Pedro. Olha só! E assim... Vocês estão me dando trabalho que não acaba mais, né? Não, mas essa é uma parceria. Que legal. A Romes, ela tem essa leitura. Se o profissional é fiel conosco, somos fiel com ele. Então, assim, nós vamos bem nessa leitura aí de fidelidade. Aliás, foi a partir dessa filosofia que vocês firmaram uma parceria de consultoria da Adriana Mantovani, né? Para que ela tenha ali o contato, para que ela tenha esse trato com os outros profissionais, não é, Tiago? Sim, nós temos uma parceria com a Adriana Mantovani para alguns profissionais que estão querendo um auxílio, entendeu? Ou, geralmente, mais para clientes finais de portas, clientes hoje que entram na minha empresa, estão sendo atendidos por elas. E os profissionais estão sendo atendidos mais por outros profissionais da minha loja também, que tem qualificações também equivalentes, são designers também formados, e vão dar um bom respaldo para todos aí também. Deixa eu começar com essa simpatia de pessoa que é a nossa Dilma Majá, tá sempre assim, ó, sempre sorridente, sempre alegre, alto astral, né? E eu estava conversando com a Dilma, né, a Coisas da Casa fica ali na mesma, uma das lojas da Coisas da Casa fica na mesma rua do meu escritório. E aí eu estava dizendo que todos os dias eu passo lá, e nenhum dia, eu desafio o telespectador a passar em frente a Coisas da Casa e ver a vitrine exatamente igual. Tem algumas peças, né, de um dia para o outro, naturalmente, mas tem sempre uma coisa nova, né, Dilma? É, na realidade a gente fez a vitrine de Natal, como todo dia vende as peças da vitrine... E que repondo. Todo dia a gente vai repondo. Então toda vez que você passa é uma vitrine nova. É um momento delicioso para vocês, né, Dilma, esse período... O ano inteiro vocês trabalham com coisas bonitas, com alta astral, os arquitetos, os designers, frequentando a loja, os consumidores finais, mas esse período do ano é especialíssimo, né? Esse é. A gente faz isso o ano inteiro, vai na casa do cliente, monta, faz, leva com os arquitetos, a gente faz isso sempre. E esse ano a gente fez também com os arquitetos, porque isso é uma coisa que os arquitetos ainda não estavam familiarizados. E esse ano eles vieram nos procurar para a gente montar também Natal. Então a gente monta a árvore, se é uma casa a gente monta no corrimão, centro de mesa, mesinhas laterais, enfeite para porta, guirlanda. E foi uma parceria que deu muito certo. É o teu momento em toda a história da Coisas da Casa, é o teu momento de maior proximidade com os profissionais, né, Dilma? A gente percebe isso, isso também, me parece, é em função da tua participação, que nem você está na Homes, na Mostra Homes, você também expõe os teus produtos, e isso faz com que os arquitetos tenham mais aproximação, mais proximidade com o teu trabalho, e aí vão reconhecendo e aí visitam a loja, né? É verdade. E essa parceria com o arquiteto foi o que nos deu essa motivação de fazer essa festa hoje na Santos Arquidecor. E essa festa, ela vem fechar esse ano, que foi um ano extremamente bom de parcerias com os arquitetos, decoradores e formadores de opinião, outras pessoas que levam os clientes e que a gente faz trabalhos excelentes. A Dilma, eu estou colocando imagens no ar, a Dilma Teio, né, uma árvore montada na loja, né, toda da Disney, né, com personagens da Disney caracterizados de Papai Noel. As pessoas têm procurado variar mais ou têm sido mais tradicionais? É, na realidade, a grande quantidade é o tradicional. É o tradicional, é o Natal vermelho, é o Natal dourado, vermelho com dourado, só dourado, mas as novidades que são as cores, o azul, essa linha do Mickey, está fazendo muito sucesso. O trenzinho que a gente trouxe, que vai no centro da árvore de Natal funcionando, é campeão de vendas. Aliás, olha, quem passar na loja, imagina que o trenzinho faz parte da composição da loja da Disney, nada a ver, ele pode ser colocado em qualquer árvore, né? Qualquer árvore, ele é uma peça adaptada a qualquer tipo de árvore de Natal. A vantagem das três lojas da Coisas da Casa, tanto para a Mar, o Gonzaga ou a Azevedo Sodré, é que todas as minhas profissionais, elas atendem à necessidade do cliente. A Azevedo Sodré, que inclusive estaremos, comecei no ano que vem, Dilma, já apresentando publicamente, já está aberta, evidentemente. A loja está aberta, está funcionando, a gente vai esperar passar o Natal, vai chegar muito material da Itália, que é uma loja que tem peças exclusivas e peças assinadas. Então, eu acredito que lá para janeiro ou fevereiro, a gente vai estar fazendo a inauguração oficial da loja, para o público, para os arquitetos e para os nossos parceiros. Vai ter coisa de Londres, da viagem que você fez junto com os arquitetos? Também, também, muita assinatura, móveis escandinavos, a gente tem bastante novidade. Eu batei um papo aqui com o Maurício e o Adriano dos Santos, da Sazman, não é que hoje, a gente está também homenageando os arquitetos aqui, juntamente com a home, juntamente com as coisas da casa, não é? Cada vez uma aproximação maior com esse público, né? E é um público exigente, está sempre em busca de novidades e vocês estão sempre se esforçando para atendê-los, não é, Maurício? Sim, sim. A gente vê que o trabalho deles é um trabalho focado, bem direcionado e cada vez mais a gente tem que estar se unindo e criando uma relação homogênea com todos eles, né? Que são os formadores de opinião, são os parceiros, são realmente quem alavanca todo esse mercado pelo qual a gente trabalha, né? Que legal. E aqui na Santos Arquecó, vocês estão também colaborando com alguns ambientes, né? Sim, sim. São vários ambientes aqui, inclusive nós temos aqui um ambiente ao lado, que... muitos parceiros, né? Então a gente vem sempre tentando atender todo aquele que nos procura e tentar almejar cada vez maiores parcerias, né? Agora, olha, o Maurício, e quem trabalha nesse segmento, né, tem aí um momento de crescimento muito grande, porque cada vez mais a gente percebe que arquitetos e designers estão valorizando o projeto iluminotécnico, né? Que é o projeto que vem complementar, que vem dar luz, dar brilho a toda aquela decoração que é realizada por eles, né? Você tem notado o crescimento da frequência desses arquitetos e designers na loja? Sim, sim. Nas lojas, aliás. Nas lojas, sim, sim, porque são a Sassman Electric e a Sassman Light Solution que é direcionada à parte de acabamento e iluminação. Sim. Então o que que acontece? Já era um pedido deles, né? Eles já haviam pedido porque a Sassman tem 12 anos de mercado, então eles vêm pedindo, pedindo, e a gente só estava esperando uma chance pra estar adentrando, né? Porque já existiam outras empresas e o momento aconteceu, e o momento é agora, e vamos continuar com essa parceria por muitos anos aí, quem sabe? Música Deixa eu conversar aqui com a Elenice Cardoso, arquiteto que está aparecendo pouco aqui no nosso programa. A Elenice tem, não é, sido praticamente uma sócia do programa, uma B2E com muito prazer. Agora vamos falar um pouquinho aqui desse evento, né, e corrigir também, não é, uma injustiça. Nós não conseguimos conversar com a Elenice no dia em que fizemos lá a inauguração da Mostra Homes, com 13 profissionais, 13 ambientes dos mais conceituados. Vamos falar um pouquinho sobre o ambiente lá, Elenice. Ah, também, né, é, lá ficou assim bem ousado, auxílio do preto, cinza, classe, né, porque as pessoas, o homem geralmente a gente usa escuro, né, o preto, mas o homem gosta mais do homem, então a gente acaba tendo esse perfil. E eu criei um ambiente assim, gostoso, integrado, eu acho que deu um resultado bacana, assim. E quando você faz um ambiente que está dentro de uma amostra, que não tem um cliente específico, né, pra dar ao ambiente a identidade do cliente, aí você pode viajar um pouco mais, né, pode utilizar um pouco mais dos recursos que são mais pertinentes ao teu gosto, né, Elenice? Sim, mas aí eu acabo fazendo assim, dando uma pincelada de um gosto de alguns que a gente já conhece. Ah, é? Você cria um personagem, porque senão fica muito, fica a sua cara, e é legal quando você tem a cara das pessoas que vão morar ali. Então, geralmente, eu pego o cliente, como foi da Homes, eu imaginei um cliente que eu tive em São Paulo, aí eu fiz a sala, que ela era muito clássica, e aí a gente vai mesclando, e deu aquele resultado. Ficou lindo, eu estou mostrando as imagens aí, aliás, todos os ambientes, né, de muito bom gosto, com muita criatividade, a Homes foi muito feliz na escolha dos profissionais que participam dessa amostra. Uma pena que já está terminando, no próximo dia 20 de novembro, a amostra se encerra, né, e eles vão lançar outros projetos, por exemplo, de fidelidade. Os meninos estão numa toada muito bacana, né, uma loja grande, e criando um aquecimento para o mercado de Guarujá, né, Elenice? Exatamente, eles são muito jovens, né, estão com gás, foi um investimento grande, a loja ficou linda, e agora eles vão prosseguir com esse conceito novo, Guarujá precisa, né, eu acho que as pessoas ficam mais fáceis, a gente precisa pegar balsa para vir para cá, e eles têm marcas muito importantes também, né, eu acho que dá para fazer um belo trabalho, sim. Deixa eu fazer uma pergunta que é recorrente, não é, que eu nunca fiz para a Elenice, já conversei com ela algumas vezes, mas nunca fiz essa pergunta a ela. A Elenice trabalhou, né, já atuava nessa área, eu já mencionei aqui, né, no ABC, em Sorocaba, em São José do Rio Preto, e aí ela veio há dois anos para Santos, né, você chegou, Elenice, a ter algum receio, falar, olha, não sei como é que esse mercado vai me receber, porque as cidades onde você atuou, na maior parte dela, são cidades interioranas, você veio para uma cidade litorânea, que tem características próprias, né, Santos, que eu digo bachada Santista, você chegou a ter algum receio? Muito, todos. Jura? Todos. Que franqueza maravilhosa. Inclusive o pessoal falava assim, o que você vai fazer lá, você vai trabalhar em quê? Eu falei, vou vender glancha na praia, né, porque é muito difícil, e quando nós, eu já falei isso para você, todo mundo que desce vem para o lazer da praia, então você não conhece o outro lado de Santos. E eu tive que desbravar isso daí, né, e é difícil, né, você não tem como trazer o que você já fez para cá, então é muito intuitivo, mas eu tive muita sorte, eu acho que foi caminhado, eu consegui pessoas, amigos que me encaminharam, e o trabalho aconteceu porque eu tive muita ajuda também. E o nosso programa está quase chegando ao seu final, hoje um programa cheio de novidades, as empresas prosperando, sendo anunciadas aí a abertura de novas unidades das empresas que realmente, né, tem um trabalho muito sério nas mais variadas áreas. E por falar em área, nós vamos continuar falando de decoração, agora com o nosso Momento House Decor, a Silvia Matias é quem vai falar hoje sobre os produtos e serviços desta empresa que também cresce demais, vamos ver. Oi, Pedro, hoje eu estou aqui para mostrar um pouco do trabalho que a House Decor fez aqui em casa, e eu tinha pintado a casa toda de branco, e a sala, eu queria alguma coisa que destacasse aquela parede ali, porque ela é muito extensa, e eu optei por um papel de parede. Aí fui até a House Decor, e de pronto atendimento, eles me atenderam muito bem, foram muito solistas, e falei com a Isabela, e ela me orientou para eu, parece que com a escolha mesmo do papel. Aí a gente optou por este aqui, que é um papel que combinou com o meu sofá, com a cortina, com os móveis que eu já tinha aqui na casa, e eu achei que ficou muito bom, porque deu um ar, assim, sofisticado no ambiente. A gente colocou os espelhos também, para dar uma claridade no ambiente, para dar uma amplitude, a impressão de que ser um ambiente até maior do que realmente é. E deu um ar bem elegante, eu gostei muito. Aqui no quarto, eu optei por um papel de parede rendado, que deu uma sofisticada no quarto, deixou muito aconchegante, romântico, que combinou também com a cortina, com os móveis que eu já tenho aqui na casa, e achei bem agradável. A instalação foi muito boa, o instalador veio, foi muito rápido, o trabalho dele foi muito limpo, e é muito eficiente. Na realidade, a Rosa Decor é totalmente eficiente. Eu quero agradecer a Rosa Decor por esse excelente trabalho, e a toda a equipe da Rosa Decor. Obrigada. E assim nós vamos encerrando a edição de hoje do nosso programa, agradecendo sempre a nossa audiência, você que nos acompanha, o programa está quase completando 12 anos, e mais uma vez, o nosso programa teve aí a indicação pelo telespectador como o primeiro lugar disparado entre todos os programas de colunismo eletrônico aqui da nossa região, mas muito disparado em relação à concorrência, o nosso muito obrigado ao prestígio, ao privilégio, vocês estarem sempre nos acompanhando. Em breve nós estaremos aí divulgando os números do IBOP, que é o órgão, o Instituto Oficial de Medição de Audiência Televisível. E assim nós vamos encerrando a edição de hoje, convidando todos vocês a entrarem em nosso portal, no pedroalcantara.com.br. Muito obrigado pela audiência, até a próxima edição. Programa Pedro Alcântara Oferecimento De Fratelli Fato Rua Tolentino Filgueira 77 Santos Wise Up Santos Há 10 anos formando craques no inglês No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente E CVC Tudo por uma boa viagem